e aí e aí o mesmo livro cartão vermelho para os dois e depois disto que é que se pode que é que se pode dizer o pitbull passou-se e agora os argentinos caem todos em cima de de vivar o árbitro do jogo porque acham que consideram que messi não fez nada tentou apenas proteger-se daquelas investidas o chamado pitbull medel alguém que lhe ponha um assaio e o caldo está entornado não é muito difícil acontecer nestes embates sul-americanos a coisa continua quente e o final também vai lá ajudar e aí